E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui com o Enzo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Enzo. E bom galera, hoje a gente tá aqui pra jogar mais um Team Skyward aqui pra vocês. Que foi bem legal o feedback do vídeo passado. Pegamos 6 likes, então vamos tentar pegar aí mais 4, ok? Então, vamos lá Enzo, tá tudo preparado? Eu tô, eu vi uma coisa bonita de ruim. Tem um do outro lado lá. Vai cavando aí, tu vai achar. É que eu tô com uma de gold, mano. Ninguém merece uma de gold, velho. O cara droppou as bolinhas de neve dele, parça. Bolinha de neve eu gosto. Certo esse cara, pelo amor de Deus. Bolinha... Meu Deus, cara, eu tô errando tudo. Toma bolinha de neve. Tu não é o Arker verde? Mas tu não é o Arker verde? Não é o cara? Cara... Mano, eu acertei ele só que ele me deu. De boas. Vamos pro fish? Vamos pro fish? Vamos pro fish. Vamos pro fish. Nossa, já tem cara batendo PVP. Vai. Vai, tá batendo PVP. 3, 2, 1, fui. Vai. Vai. Caralho, tô no meio do PVP. Ai, meu Deus. Matei. Morreu, morreu. Ele não jogou o Arker Pio, não, né? Não sei, cara. Eu não vi. Ah, eu matei. Ah, não, cara. Ruína dos Arterros e V, mano. Meu Deus, cara. Que coisa porca. Jesus. Julgamento ruim. Ai, cara... Meu Deus, que lixo de encantar... Olha, o outro cara batendo PVP lá. Muda, quase. Cara, eu vou tentar encantar meu arco aqui, pegar uma força, né? Ai, beleza. A força, quase boa, tá? Mano, você coloca um de nível na espada de ouro, adivinha o que vem? Inquebrado? Nossa, acertei. Repulsão, mano. É lógico que vem repulsão, parça. Abriu repulsão? Ai, quase que eu acerto o cara no molhão de neve. Caraca, eu acertei ele na flecha, mas... Ele não morreu. Cara, vamos tacar a enderpeel naquele amarelo lá. Acabou o meu enderpeel. Taca e dá uma aí. Nossa, deu sorte. Vai, vamos. 3, 2, 1 e... Cadê ele? Tá lá em cima. Não tá vendo ele lá em cima, não? Mano, eu vou jogar um ovo nele, velho. Deixa eu ver se eu consigo derrubar ele. Quase. Tem outro ovo aqui, mano. Vai, sobe. Puta, o ovo passou do lado dele, Léo. Calma. Aí eu toquei água. Ah, ele tá lá embaixo. Tá de brinco. Ele desceu? É você, cara. Sério que tu fez isso, Léo? Eu juro que, mano... Calma. Eu nem sei de que time a gente é mais, cara. Eu preciso de flecha. Ele vai fazer chuvinha. Tu tem flecha? Não, acabou. Eu usei todas as flechas. Não, cara. Vai, deixa aqui, vagabundo. Vai, deixa aqui, vagabundo. Cara, falta ele e mais um, não é? Acho que sim. Aqui, ó. O cara aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Aqui é onde? Peraí que eu não tenho ovo. Aí, ó. Aí, na tua frente, Enzo. Peraí que eu vou fazer flecha. Eu tô fazendo flecha. Rápido. Rápido. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ah, o cara tá com depil. Ah, ele já morreu. Falta só aquele lá de cima. Vamos lá. Mano, eu vou catar ele. Se eu morrer, dá isso. Vamos lá, galera. Tem que ser louco. Tem que ser louco. Acertei! Mentira. Ele caiu. Ele caiu? Ele caiu? Caiu, caiu. Mata. Ah, ele jogou até pelo meio. Esse merda. Ah, eu não tenho mais o meu. Ah, o cara do nosso time tá indo lá. Nossa, Léo. Eu fui mito demais agora, velho. Boa, hein. Boa. O cara tá subindo torre, mano. Ele é muito bicha, velho. Ai, passou do ladinho dele. Vai, cadê, 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 cadê. Sobe, sobe, sobe. Ai, acabou os blocos. Ai, acabou os blocos. O cara tá fazendo um time pit. Morreu. GG. Bela, galera. Estão fazendo essas coisas com essas torres. Nossa, torre chata. GG. Pra que que faz isso? Essas torres chatas. Vamos pra mais uma, então. Vamos jogar mais... S mais uma, né? S mais uma, jogar três. Vamos na... Você quer ir na um oito dois de novo? Tu que sabe, cara. Onde é seu? Vai, tá restaurando. Um oito dois. Ai, eu não gosto de ficar jogando muito no Luxray. Depois a gente joga no final. Vamos no time azul. O cara que tá meio lagado aqui? Não quer abrir o... É, tem três pessoas, é. Aí, pronto. Não, agora deslagou. Tá de boa. Time azul. As placas sumiram. Entrei. Entrou já. Bom, time azul não dá. Vermelho, vai. Mais uma vez no vermelho? Pronto. Boa. Que lindo. É, o vermelho deu sorte na partida passada, né? Vamos ver se deu sorte agora, né? Ai, ai. Partiu? Logo, logo eu também vou criar um canal, né, Léo? É. Pra você, nós dois. Qual que vai ser o nome do teu canal? Calma, tem um meio, uns 15 dias ainda pra pensar o nome. Tu vai me ajudar. Tá bom. Começou? Ah, agora... Ah, mano. Só que a armadura veio... Aquela coisa, né? Calma aí, que tinha um cara me ligando no Skype, mano. Só que eu já quis ver. Sério? Quem era? O Miguel. Eu vou gravar com ele hoje de noite, tá, galera? Só pra vocês saberem. É, e... Porra, não pode ir. Eu posso até tá também, né? Mas... É, o Miguel vai tá também. Com certeza. Mano, eu vou matar o cara no ovo, velho. Eu quero matar alguém no ovo. O quê? Ai, meu Deus, travou. Nossa, travou. Ai, eu vou matar o cara. Matei. Matei. Matei dois. Caraca, eu matei três, mano. Uma flecha. Matei três. Eu acho que eu acertei um ovo caindo no cara. Mano, eu matei três na flecha. Vamos pro meio. Ah, não. Eu morri. Você morreu. Morri. Não. Tô no meio, tô no meio. Hora que... Hora que trava... Demora, eu vou te vigiar pra ver se não tá vindo ninguém. Vê se não vem ninguém aqui. Nossa, filha. Ó, tem um cara fazendo ponche. Tem um cara fazendo ponche. Tem um cara fazendo ponche. Morreu, 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 morreu. O cara com flecha explosiva é uma coisa. Eu já visto ele. Não faz ponte de terra que tem em casa. Tem VIP e tem VIP. É, eu tô ligado. Mais uma flecha? Não. Mano, eu matei três na flecha, cara. Tu pegou o quê? Tu pegou o quê? Na filha da três. Ó, o cara tá fazendo... Aí tem cara aqui. Não, o cara não atinge. Bom, tá bom. Poxa, por que que eu fui morrer na hora que travou eu caí, tá ligado? Cara, eu quero matar aqueles dois. 20 segundos? Mano, não dá. Ai, não, flecha explosiva. Vai que tu consegue. Tu tá com... Calma, falta 20 segundos pra eu poder usar Enderpew. Ai, 9, 9, 9. O cara do time tirou muito dano deles com essas bolinhas de neve. Bolinhas de neve tiraram. Não é muito, mas se você acertar um monte, tu tira dano. Morreu, morreu. Bosta. Bom, mas eu fiquei liguei bem. Pera, o cara do time vai matar, eu acho. GG. O cara do GG. O cara do nosso time ganhou. Se tu esperasse ele ir junto... Vamos pra última, então, galera. Se tu esperasse ele ir junto, seria a GG Easy. Vamos pegar um mapa diferente. 240. Peraí. Ai, meu Deus. Ai. Oh, meu Deus. Qual time? Vai, você já entrou? Time azul. Não, vermelho. Não. Eu não vou começar a gravar, gente. Que... Oi. Parece que... Peraí que eu vou fechar a porta aqui rapidão, galera. Ai, chutei. Nossa, chutei a mesa. Você entrou? Qual que é? 240? As placas sumiram. Vai, vai, vai. Meu Deus. As placas sumiu. Vai que dá, mano. Vai que dá. As placas sumiu. Calma aí que eu vou dar barra livre, então. Oh, meu Deus. Pronto. E barra livre. Por que que as placas somem? Escolhe uma. Agora aparece. Escolhe uma. Não. Sumiu de novo. Oh, meu Deus do céu. É, galera. É só a gente começar a gravar que dá esses bagulhos. 231. Oh, placa. Vocês estão de brincadeira comigo? Sério? Que não apareceu ainda? As placas aparecem. 200 e... Qual que eu falei? Ah, apareceu, apareceu. 231. Ah, é boa. Time azul. Apareceu na hora certa. Nossa, boa. Agora só falta esperar mais uma pessoa entrar. Eu acho que já vale. Desculpa aí pelo barulho, galera. Aqui tá bem movimentado. Eu tenho que gravar aí pra vocês. Porque já já vai ter festa do pai do Enzo, né? É, 41 anos. Então, já vou ter que gravar pra deixar o vídeo pronto. Pra poder deixar enviando aqui pra vocês, né? E de noite a gente vai gravar mais uma. É. Eu acho que a gente vai gravar com o James Craft. É, que eles já acabaram de mandar mensagem. Não sei se vai aparecer no vídeo. Provavelmente vai. Mas a gente vai gravar com eles de noite, né? Então... A gente... O Léo vai deixar pra vocês a inscrição no canal do James Craft. Bom, eu vou deixar meu Skype e o Skype do Enzo na descrição também, ok? Se vocês quiserem adicionar ele pra jogar, pode ir lá. Então, vamos pra última partida, galera. Nossa, espada de ouro. Que lixo. Também? Por aqui, beleza. Também vem com espada de ouro. Espada de ouro cega a gente. Não é possível, mano. Vou pegar só a poção aqui. De agilidade. Não, regulação. Tá bom. Regulação ajuda. Deixa eu ver a minha, qual que é. Acho que a minha provavelmente... Minha mão tá muito grada. A minha provavelmente vai ser de velocidade. Falei? Três minutos de velocidade. Calma, eu vou tentar... Ai, caraca, quase que eu caio, meu Deus. O que tu fez? Ai, nem vou pegar aquele bagulho ali, porque eu vendo ele já... Eliel, fala pros seus inscritos que você fez agora há pouco. O que? Era um mapa parecido com esse. Que nós dois fizemos, né? Nossa, galera. Ele foi cavar... Eu fui pegar o diamante. Não, não foi nesse mapa. Não, foi no... É o mesmo mapa, só que tipo, ele é maior. Ele tem um negócio... Então, galera, eu fui pegar o Dima... O Dima que tava ali no chão, né? Só precisava de um Dima pra fazer minha espada. Ai, eu vou lá e quebro o Dima e eu caio. Nossa, e o Enzo caiu também. Ai, vai queimar meu Dima! Enzo, vamos lá pro meio, rápido. Eu tô lá. Quase que eu queimo, Leo. Ai, no meio tem crafting table? Não. Ó, o cara já tá esperto. Eu acho que já é ninguém. Ele já tá esperto. Vamos subir lá. Tu tá onde? No meio, debaixo ou de cima? Eu tô no meio de... Ah, no meio mesmo. Ficou aqui, ó. Vê se você consegue me ver. Cadê? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô bem aqui, ó. Entra aí. Eu vou subir que, se eu não me engano, aqui tem um bloco de Dima, não tem? Tem. Mas eu acho que... Já tem um cara em cima que eu acho que ele já pegou. Não, ninguém pegou bloco de Dima aqui. Eu que peguei. O cara tá lá em cima. Ai, caiu. Puta, eu não peguei as madeiras, mano. Toma essa flecha. Toma essa flechada. Toma essa flechada. Toma mais uma matei na flecha. Tu tem espada pra mim? Só tem de ouro, mano. E o que eu tô usando ainda. Sério, mano. Nós precisamos de madeira, Jão. Nossa, eu caí muito alto. Cai de muito alto, cara. Velho. Se nós conseguirmos... Eu faço uma espada pra mim ou pra você, Dima? Bom, mas cadê os caras agora? Vou catar madeira. Tô louco. Tô louco. Vou matar um cara ali, ó. Ai, não. Acabou a flecha. Joga a bolinha de neveito. Ai. Merda. Eu errei tudo, assistiu. Tem um ovo. Tem um ovo, cara. Um ovo. Uma chance. Ai. Meu Deus, eu tinha um cara aqui. Mano, cadê o resto dos caras, velho? Achei um. Vou tacar em um. Peraí, eu vou fazer uma espada de Dima pra... Vem aqui. Onde tu tá? Olha aqui. Eu tô aqui fora. Mentira que tu tá aí. Qual o problema? Tá, faz uma espada rápida. Pra mim que eu vou... Tô querendo tá caindo aqui naquele cara. Tem nenhuma... Eu tô gripado agora, então me desculpe. Eu não estou gripado. Eu juro que eu tô comendo... Tá tão lagado que eu juro que eu tô com medo de cair aqui, velho. Juro pra você, tão lagado que tá o mapa. Então vem você aqui. Ó. Eu vou colocar no baú pra outir. Que o cara do Nassim... Tá no baú. Tu pegou mesmo, seu cara do Nassim? Peguei, peguei. E aí? Vamos lá. Vamos quase ficar. Ô, sai da minha frente, Jão. Tu quer que eu caia? Posso ter maçã aqui. Olha lá o cara fazendo pontilão. Aonde? Mata ele. Eu tô sem flecha. Também tô. Ah, eu acho que eu matei. Com um ovo? Não, eu achei a três. Ah, eu matei. Que da hora. Bom, falta só mais um cara. E onde tá ele? Dá uma enderpeel pra nós e pra cima. Achei, achei, achei. Vem cá, vem cá, vem cá. Espero que seja aquele lá, né? Vem cá você. É ele, sim. Tô. Tô, vem cá, irmão. Tô. Tá aí. Bom, achei. Pega. Vou lá, eu vou lá. Ai, quase que eu morro. Pera aí, eu vou aí junto. Então vamos. 3, 2, 1, sai da minha frente. Fui. Errei. Droga. Ganhei. Gente, errei. Nossa, galera. Eu melhorei tanto assim por causa que eu fiquei jogando muito tempo com o Enzo. Ontem de madrugada, velho, a gente... Acho que a gente ligou pra ser umas 9 horas. A gente ligou na hora de 40. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, o like favorito, que ajuda bastante. E se inscrevam no canal, que é pra ajudar, né, galera? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu e fui. Tchau. Tchau.